Iron Man 50k 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 Construindo esse Império em Cash Money Construindo esse Império em Cash Money Construindo esse Império em Cash Uau, uau, vamos aproveitar cada minuto do tempo Pois aquilo que vem depois não nos pertence, o que passou já foi Pode ficar à vontade, que hoje a noite é nossa e essa resenha vai até mais tarde Uau, traz um escondelo pra mim, hoje eu posso não foi sempre assim Euro na conta fazendo dinheiro, vivendo a vida que eu sempre quis Tranquilidade, boa companhia, traga as taças e coloque sobre a mesa Uau, 50k vem a tona de novo, incendiando o jogo, tá com fogo Pego malote, jogo no meu bolso, passei sufoco, mas hoje faria o caminho que fiz de novo Faria de novo, yeah, faria de novo Uau, uau, fiz mais um hit de novo, querem que toque de novo Querem um clima mais solto, malotes dentro do bolso 50k tá no game mais sujo, mesmo assim se vê que somos puros Soltando a voz estamos no estúdio, pra que esses erros já tem pelo mundo Fazendo cash pra firma, trazendo ouro pra firma Ganhando muito com rima, geral já entrou no clima PBL na voz, com desperdiço na linha BJ pro mundo inteiro fazendo dinheiro, 50k na pista Yeah, yeah, 50k na pista Naquele naipe, brisa pra mente Ela rebola bem na minha frente, sempre deixando o clima bem quente Sua roupa caindo, meu corre virando, isso que eu quero bem futuramente Bem futuramente, aí, ah Próximo plug nós grava, numa mansão no ocidente Eu viso um futuro caro, gosto do brilho que sai da corrente Yeah, sabe que nós é diferente Se não sabe, então fica ciente Se tentar com os criados, 50 Entre tá bala, contada no pente Contada no bem Yeah, só a menor sagaz que faz essa mina gemer Meu celular tocando, ela ligando pra fuder E eu vou brotar só pra ver de qual vai ser De qual vai ser E a mina bandida, gosta de um problema Mas por merecer que eu faço, vale a pena E ela faz, senta por cima do pai Joga essa bunda e contrai Sempre que me satisfaz, mas sou sagaz e não corro atrás BBN, convoca as partes Já apertei o base pra ela fumar no pipe E nós tamo na pista, rajando as cargas Mas perco minhas contas quando essa bandida passa Ela é abusada, que a porta me aglocada Mas quando viu o volume ficou assustada 50k, firma milionária Yeah 50k